Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai continuar apresentando os pontos que têm propriedades interessantes dentro do triângulo. Na verdade, os três pontos que a gente já apresentou, o baricentro, que a gente fez na aula de quadriláteros, o circuncentro e o incentro, eles têm propriedades que você tem uso mais imediato na resolução dos exercícios. Hoje eu vou apresentar um que o uso imediato dele na resolução dos exercícios já seria em exercícios muito avançados. Então, as propriedades são bacanas e tal, mas a gente vai só mesmo conhecer esse ponto para a gente ter um conhecimento completo dos pontos que podem ter propriedades interessantes. Caso você queira continuar seus estudos, você pode se aprofundar um pouco e encontrar vários problemas que vão usar o ponto que a gente vai apresentar daqui a pouco, mas provavelmente você já vai ter problemas bem mais elaborados, que vão precisar de mais conceitos do que a gente consegue falar por agora. Então, o ponto que eu vou apresentar vai ser o ortocentro. O ortocentro vai ser o encontro das alturas do triângulo. Aqui eu só vou mostrar para vocês a figura e depois a gente vai ver que eles de fato vão se encontrar mesmo. Porque do mesmo jeito que aconteceu com o circuncentro, se você olhar aí na aula anterior, você vai ver que a partir da posição do circuncentro, você podia classificar o triângulo em retângulo, acutângulo ou obtusângulo, classificar o triângulo quanto aos ângulos. A mesma coisa vai acontecer agora para o circuncentro, para o ortocentro. Então, quando você tem aqui um triângulo retângulo, é até bastante fácil ver que nesse caso aqui as três alturas vão se encontrar no mesmo ponto, porque no caso do triângulo retângulo, cada cateto é altura relativa ao outro cateto. E aí, óbvio, a altura relativa ao terceiro lado, que é a hipotenusa, vai necessariamente passar pelo mesmo ponto de encontro dos outros dois. Então, olhando para esse triângulo ABC aqui, que é retângulo em A, o cateto AC, o cateto AC, bom, catetos são os lados que formam o ângulo reto no triângulo retângulo. Então, o cateto AC, ele vai ser a altura relativa ao lado AB. E o cateto AB vai ser a altura relativa ao lado AC. E aí, os dois já passam por A. Mas a terceira altura, ela deveria partir de A. Então, ela também passa pelo A. E aí, nesse caso, fica meio óbvio que as três alturas se encontram em um ponto. E aí, nesse caso, o vértice A do triângulo é o ortocentro. Tá bom? No caso de triângulo acutângulo, no caso do triângulo acutângulo, o que eu tenho para ressaltar aqui para você, é que o ortocentro vai estar no interior do triângulo. E, no caso do triângulo acutângulo, esse... Se eu ligar os pés das alturas, eu não dei nomes aqui, mas eu poderia chamar esse primeiro aqui de HA, A, esse daqui de HB, porque está oposto ao vértice B, e aqui HC. Se eu ligar os pés dessas alturas, eu formo um triângulo que também tem um nome. Esse triângulo, no caso do triângulo acutângulo, esse triângulo, o triângulo HA, HB e HC, é o triângulo órtico. O triângulo órtico é um elemento característico de triângulos acutângulos. E aí, uma propriedade, por exemplo, que você pode ver aí depois sobre o ortocentro, é que o ortocentro vai ser o incentro do triângulo órtico. A gente não vai mostrar isso agora, talvez quando a gente falar de circunferência, de ângulo de circunferência, a gente pode até voltar e provar essa afirmação, mas é uma propriedade que você pode guardar aí para, de repente, se aparecer um exercício, você poder usar. O ortocentro do triângulo ABC vai ser o incentro do triângulo HA, HB, HC, que é o triângulo órtico do triângulo acutângulo. Mas, quanto àquilo que eu estava falando da classificação, sobre a posição do, a partir da posição do ortocentro, a gente viu, quando o vértice é o ortocentro, quando o vértice A, nesse caso aqui, o vértice do ângulo reto é o ortocentro, o triângulo é retângulo. Nesse caso aqui, o ortocentro, quando ele está no interior do triângulo, se o ortocentro está no interior do triângulo, o triângulo é acutângulo. E aí, agora, o terceiro caso, que já é esperado, que é quando o ortocentro aparece fora do triângulo. Deixa eu chamar aqui de H. Esse, o ortocentro estando fora do triângulo, eu já posso afirmar que esse triângulo é obtusângulo, ou seja, ele tem um ângulo obtuso. Está certo? Aqui eu já desenhei todas as alturas se encontrando no ponto certinho, mas nada me garante que as duas alturas vão se encontrar ali. E o que a gente vai, então, mostrar agora é que, de fato, elas vão se encontrar no mesmo ponto. Está bom? Então, agora a gente vai tentar argumentar aqui para você enxergar que as três alturas do triângulo se encontram no mesmo ponto. O centro desse argumento, o argumento principal que eu vou usar, vai ser uma coisa que a gente viu em outras aulas, que é o fato das mediatrizes de um triângulo qualquer se encontrarem em um único ponto. Esse ponto, como você viu aí nas outras aulas, é chamado de circuncentro do triângulo. Mas, é claro, eu não vou traçar a mediatriz do triângulo que eu estou querendo provar que o encontro das alturas é no mesmo ponto. Então, eu vou, na verdade, eu vou criar um outro triângulo. Mas, o triângulo não é um triângulo qualquer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou paralelo a esse lado, eu não estou colocando nem nome aqui para os vértices, que parece ser um triângulo bem geral mesmo. Então, paralelo a esse lado do triângulo, passando pelo vértice oposto a ele, eu vou traçar uma linha. Então, essa linha aqui é paralela a esse lado do triângulo. Já vou, só para a gente saber aqui, esse ângulo azul aqui vai ser igual a esse ângulo azul porque as retas são paralelas. Mesma coisa. E esse ângulo aqui, pelo mesmo motivo, vai ser igual a esse daqui. Vamos guardar essa informação aqui, não vamos usar. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu fiz para esse lado em relação a esse vértice, eu vou fazer para os outros também. Então, paralelo a esse lado do triângulo, passando pelo vértice oposto, eu vou traçar uma outra linha. Desse jeito. Deixa eu ver o que eu posso afirmar aqui. Esse é paralelo a esse, então, esse ângulo é igual a esse daqui. E o último triângulo, o último ângulo do triângulo aqui, vai ser igual a esse. De novo, essas informações eu vou guardar, ainda não dá para usar. Ou já dá para usar alguma coisa assim. Olha para esses dois triângulos aqui, esse triângulo para o lado de cá e esse triângulo para o lado de cá. Já dá para eu ver uma coisa. Esse triângulo aqui tem um ângulo verde, esse lado é comum e o ângulo azul. Olha o triângulo original. Ângulo verde, lado comum, ângulo azul. Pelo caso, ALA de congruência de triângulos, esses dois triângulos são iguais. E aí a gente vai ver que eu vou montar um triângulo igual também para o lado de lá. Fazendo o que estava faltando, pegar paralelo a esse lado, passando por esse vértice. desse jeito. Assim. Tá? Deixa eu ver aqui a igualdade. Esse ângulo aqui vai ser igual ao verde. Esse ângulo aqui é o verde. Ah, olha só. Eu já tenho esse triângulo igual a esse. E esse triângulo igual a esse pela mesma razão. Ângulo, lado comum, ângulo. Ângulo, lado comum, ângulo. Tá? Tá faltando o último. Deixa eu ver. Essas duas retas são paralelas, cortadas por essa transversal. ângulos alternos internos. Esse daqui é azul. Tá? E esse triângulo vai ser congruente a esse, pelo caso, ângulo azul, lado comum, ângulo vermelho. Ângulo azul, lado comum, ângulo vermelho. Tá? Então, todos esses esses ângulos aqui são, esses triângulos são congruentes. Tá? Se eu quisesse dar nome aqui para os lados, né? Chamar esse daqui de Azinho, esse de Bzinho e esse de Czinho, tá? Eu teria que esse pedaço é Azinho e esse também. Ou seja, isso aqui é 2A. e o vértice, o vértice, o vértice A, que é o oposto ao lado Azinho, tá? Vai ser o ponto médio desse lado do triângulo grande, triângulo grandão aqui, pelas retas que eu desenhei. É, do mesmo jeito, o vértice B vai ser o ponto médio desse lado do triângulo grande. Por quê? O oposto ao azul mede Bzinho, né? O oposto ao azul mede Bzinho. Então, aqui é Bzinho, esse daqui é Bzinho e esse também é Bzinho. Tá? E o último é o vértice C vai ser o ponto médio do terceiro lado do triângulo grandão. Tá bem? Tá legal. Agora, de novo, eu vou lembrar o argumento que eu vou usar. A gente já viu que as mediatrizes de qualquer triângulo concorrem num ponto só, tá? Por causa de uma propriedade importante das mediatrizes que você pode ver aí na aula anterior. Então, eu vou usar esse fato. Quem é a mediatriz? Eu posso ter uma definição bonita de mediatriz como lugar geométrico, que é legal, mas a definição que a gente está usando é que a mediatriz é a perpendicular que passa pelo ponto médio. Bom, então, a mediatriz desse lado grande aqui, ele vai ser a perpendicular que passa por A. E, mais do que isso, quando eu desenhar essa mediatriz, como essas duas retas são paralelas, se ela é perpendicular, se a mediatriz é perpendicular a essa reta, ela é perpendicular a esse lado do triângulo pequeno original, ABC. Ou seja, a mediatriz aqui, esse segmento, vai ser a altura do triângulo ABC. do mesmo jeito, quando eu traçar a mediatriz desse lado do triângulo grandão aqui, como a mediatriz é perpendicular a esse lado e esse é paralelo ao lado AC, aqui também vai ser ângulo reto, ou seja, esse segmento vai ser a altura relativa ao lado AC do triângulo ABC. A terceira mediatriz ela é traçada a partir daqui. Como ela é mediatriz desse lado, e eu já sei que as mediatrizes do triângulo se encontram num ponto só, essa terceira mediatriz também vai passar pelo ponto de encontro das outras duas. Só que, pelo mesmo argumento, esse ângulo aqui é reto, porque a mediatriz é perpendicular a esse lado. e já que esse ângulo é reto, esse segmento vai ser, na verdade, a altura relativa ao lado AB do triângulo ABC. E aí, agora, se você esquece o triângulo grande, a gente acabou de ver que porque as mediatrizes se encontram no mesmo ponto, as alturas do triângulo original têm que se encontrar também no mesmo ponto. Certo? Esse triângulo grande aqui, ele recebe o nome de triângulo medial. Vamos ver. M N P. Então, o triângulo MNP é o triângulo medial do triângulo ABC. Tá bom? E aí, a propriedade qual é? O ortocentro do triângulo ABC vai ser o circuncentro do triângulo medial.